Agora, Jânia, você trabalha como professora. Professora, Lu, esse ano vai fazer 21 anos. Você sofreu preconceito, ou sofre ainda? Muito, Lu, muito. Preconceito, acho que... Dos pais, alunos, quem? Nem tanto de pais e alunos. Eu sempre sofri mais preconceito de colegas de trabalho e diretores de escola. Sempre foi o meu maior problema. Os colegas discriminavam mais que os pais e os alunos. Os alunos, uma vez que você explicava o que você é, o que você se tornou, como você se sente, eles entendem de boa, é bem tranquilo. E gostam de você, te respeitam, tudo bem. Como qualquer outro professor. Você tem os mesmos problemas que qualquer outro professor tem de indisciplina. Mas eles não ficam pegando no seu pé, os pais também não. Mas professor e diretor de escola tive muitos problemas. Quer dizer, o colega de trabalho que tinha que ser mais inteligente acaba que... Exatamente. Quem é para formar as pessoas como cidadãos são os que mais discriminam. Que loucura, né? Como é que você lidava com isso? Como é que você... Então, eu sempre tive uma personalidade muito forte, né? Então, eu sempre me impus bastante, assim, sabe? Então, eu sempre fui de olhar e falar assim, o que foi? O que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual o seu problema? É, como eu comecei em... Eu comecei minha mudança mais ou menos há 22 anos atrás. Então, foi muito difícil. Muito difícil. Aliás, eu vou perguntar para a doutora Rosa, por que a gente até comentou que quem teria que formar os alunos, né? Os professores teriam mais preconceito até que os alunos. Por que uma pessoa que é inteligente, que estuda, que tem conhecimento, tem preconceito contra a outra? E fora que ela não tem nada a ver com isso, né? É, o estudo não tem nada a ver com isso, né? Tem mais a ver com a criação que a pessoa teve e com a concepção que ela tem de mundo, de ser humano. Então, você estava falando da abertura que a mídia tem dado para as transexuais. Isso é superimportante, porque cria uma... Como a novela, né? Você cria uma empatia. E aí você vê, poxa vida, quanto sofrimento é um ser humano, né? Que quer um lugar no mundo. E está falando do campo aí de trabalho. O quanto é difícil. Você é concursada? Sou concursada. Então, é concursada, porque numa escola particular, dificilmente... Eu nunca consegui entrar numa escola particular. Eu fiz várias entrevistas e eu nunca consegui entrar. Concursada. Então, esse é o grande preconceito, né? Das pessoas não admitirem, não contratarem pessoas trans e, às vezes, homossexuais, né? Não necessariamente transexuais. Mas que bom que ela tem e é um exemplo, né? Isso é importante, porque senão... É um superexemplo e, assim, as pessoas não podem desistir, né? Porque tem tido uma mudança, as pessoas têm tido uma abertura para poder receber. Eu acho que quem não contrata, o empresário que não contrata, não contrata um agente para trabalhar, porque somos muito criativos, somos muito inteligentes. Quem não contrata, infelizmente, está perdendo tempo, porque vocês poderiam ficar milionários. Está sendo ultrapassado também, né? Porque cada um de nós temos uma cabeça, né? Temos uma cabeça incrível, assim, a gente é muito criativa. A gente cria mesmo, a gente vai fundo, a gente gosta de trabalhar. Então, empresários, abram suas cabeças, vocês podem ficar mais milionários com a gente. Essa é a felicidade, né, amor?